Hello, 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 hello e vamos a nossa live de hoje. Eu sou a Adriana Tavares e eu ajudo pessoas comuns a falar inglês desde a primeira aula e hoje nós vamos a mais uma aula. Ensino inglês já há 35 anos e eu adoro desafio principalmente quando é uma pessoa que já tentou de tudo e acha que não leva jeito para o inglês ou aquele aluno que sonhou a vida inteira em falar inglês nunca teve oportunidade então oportunidade que é agora. A internet dá essa oportunidade para gente de ensinar para pessoas de qualquer canto do mundo, né? Eu falo do mundo, mundo mesmo. Hoje em dia eu tenho alunos que estão fora do Brasil e tem muita dificuldade de aprender lá nesse momento de pandemia aí, né? Muita gente sem ter a chance de ter muito contato com o outro porque ainda ainda tá difícil esse convívio e só na aula lá ao vivo também tá difícil que não consegue se comunicar com o professor porque não fala nada. Então quando eu falo que eu ajudo pessoas do mundo inteiro a falar inglês é porque tem aluno em alguns cantos aí, tem aluno no Canadá, tem aluno nos Estados Unidos, tem aluno na Irlanda. Então eu tô aqui para facilitar a vida de quem realmente quer aprender inglês. Quem já tentou de tudo e acha que não leva jeito, para quem sempre sonhou em falar inglês e para quem quer fazer esse link com o mundo porque o inglês te conecta com o mundo, né? Antigamente era o máximo falar inglês, hoje em dia você não faz mais com obrigação, né? A exigência do inglês é muito grande, mesmo para quem não trabalha com o inglês, quem não precisa do inglês no dia a dia no trabalho, essa necessidade do inglês é muito latente, não tem como a gente fugir disso. E duas vezes por semana eu venho aqui responder perguntas que me mandam no direct ou no whats ou aí nos comentários e depois eu dou uma aula mesmo porque daqui você sempre sai melhor do que você chegou. Eu sempre gosto de entregar mais do que é esperado. Então além do nosso bate-papo, da resposta que eu vou dar para a pergunta do seguidor, eu vou dar uma aula aqui daqui a pouquinho, combinado? Então a pergunta de hoje é, Adriana, não sei o que eu faço para aprender. Eu até decoro o vocabulário, mas na hora de falar a palavra, na hora de pronunciar, gente, o pronúncio é muito difícil, eu não consigo falar. Bom, isso é uma reclamação comum, principalmente do som do TH, né? Bom, gente, cada língua tem a sua música, né? Quando eu estou falando em inglês a minha voz é parecida de um jeito, em inglês ela é de outro jeito. Claro que o sotaque brasileiro não tem como tirar, né? A não ser que eu fique morando anos e anos e anos, mas tudo bem a gente ter o nosso sotaque, é até simpático, né? Cada um de uma região tem o seu sotaque e tudo bem. Você não precisa se passar por nativo, o importante é você conseguir se comunicar, conseguir passar informação e conseguir entender o outro. Você não precisa se passar por nativo, é importante deixar isso claro, tá? Então você só precisa ter uma pronúncia que não comprometa a palavra, que não dê pra entender uma outra palavra. Por exemplo, vamos falar do número 3, pai. Todo mundo acha que sabe falar, né? One, two, three. Three. Tem gente que fala one, two, three. Three é árvore, tá? Então, algumas pronúncias, se você errar, você vai comprometer o significado da palavra. Aí, a gente tem que se preocupar. Agora, quando for um sotaque, né? Eu lembro que eu tava em Londres e eu escutei uma pessoa perguntando assim no caixa, how much is that? Pela pronúncia, pelo sotaque, eu saquei que era brasileiro e eu saquei que era uma pessoa do Nordeste. Então, existe o sotaque, né? Que não tem como a gente fugir. Como aqui no Brasil a gente escuta alguém falando leite quente, você sabe que é do Sul, né? Você escuta uma pessoa falar white, né? Então, assim, e vai white Minas e o tche do Rio Grande do Sul, mas aquela coisa cantada daqui, cantada de lá, o R daqui, ou um R bem pronunciado do Norte, enfim, pelo sotaque a gente sabe de onde a pessoa é. Então, quando você tá fora do Brasil, você sabe que a pessoa é do Brasil, né? Pelo sotaque. E é muito legal isso, né? Essa característica não tem nada de errada, né? Agora, então, por que que algumas pronúncias, pra mim, é tão difícil? Por causa da nossa língua mãe. Por causa do português. Só um minutinho que a garganta aqui tá seca. O ar-condicionado vai detonando. Então, vamos falar o seguinte. Os sons que existem em português, os sons que a gente conhece, eles não são os mesmos sons usados na língua inglesa, tá? Vamos pensar, então, por exemplo, no T. Vamos falar do inglês americano. Eu tenho, em português, quando eu vejo o T, então eu tenho assim, por exemplo, é Peter, ter. Ou a gente falaria Peter, né? Se fosse português. Em inglês, em algumas regiões, vai ser Peter, em outras vai ser Peter. O T tem esse som de Rá, né? Rá. Peter, letter. Então, a gente olhando aquilo, dá vontade de falar Peter. Porque é o jeito do português. É muito difícil a gente pronunciar a palavra se a gente não conhece o som. Porque é normal a gente trazer o registro que a gente tem na nossa mente. Cachorrada na rua, gente. O registro que a gente tem aqui vem primeiro. Então, quando eu olho, por exemplo, a palavra professor em inglês, né? Se eu não ensino a pessoa a falar antes, algumas pessoas podem falar The Asher, né? E outras pessoas podem falar Teacher. Então, eu tenho que falar, gente, não é T, é T. T, porque o T em inglês é T. Então, Teacher. Mas dá vontade de falar o T, porque tem o Tia, o Tia. Então, aí vem o Teacher, né? Esse T. Então, eu não tenho o Tia. Mas a gente traz o registro do português. Então, a primeira coisa que a gente fala é o registro que a gente tem na nossa língua mãe. Por isso que no método que eu desenvolvi, o método que eu ensino, eu sempre falo que eu mostro a palavra e eu já pronuncio a palavra em seguida. Então, o meu método é 3LP. É o look. Pessoal, olha. Listen. Já escuto certo. Aí eu vou explicar a palavra. É o terceiro L do learn. E depois a gente pratica. É o P. É 3LP. Look, listen, learn and practice. Olha, ouve, aprende e pratica. Então, não fica achando que o problema é com você. Não fica achando que o problema é com você. É normal nós que somos alfabetizados em português, termos o registro do som do português e querer trazer isso quando a gente aprende outro idioma. É porque nós não temos esses sons. E é mais difícil você ouvir quando você não tem ele registrado aqui. Quando você não ouve, algumas pessoas, por exemplo, as pessoas acham que não sei quem é mudo, não sei quem não é mudo. Ele é surdo, mas como ele não ouve a palavra, ele não consegue reproduzir. Então, é difícil a gente conseguir reproduzir um som se a gente não ouve esse som, né? Por isso que é mais delicado. Mas não é impossível. A prática vai trazer a perfeição, né? Então, quando eu falo, por exemplo, thank you, eu tenho que ficar lá na frente do espelho e ficar Porque pra gente é muito difícil fazer esse som do TH, porque nós não temos esse som em português. Como nós não temos esse som em português, fica mais difícil. E, detalhe, esses músculos que são usados pra fazer o São músculos que a gente não usa. Então, eles ficam mais endurecidos. Então, pra falar, a gente tem que fazer um pouco mais de ginástica facial aí, né? Eu, falando de espanhol, por exemplo, agora, eu vou falar o nome Jorge. Vai, Jorge, Jorge, Jorge. Eu não consigo fazer esse som, eu tenho muita dificuldade. Por quê? Porque é um músculo que eu não exercito pra falar o português. Então, o músculo, pra falar, ele precisa ser trabalhado da mesma forma do músculo Quando a gente faz ginástica. Não existe a fono? O que é a fono? A fono é o... Como é que fala? Que a gente faz personal das cordas vocais, né? Então, quando eu vou fazer uma aula diferente, que eu nunca fiz, será uma aula de spinning, vai? Como que você tá no dia seguinte? Você não tá, né? Porque dói tudo. Dói o corpo inteiro. Porque você nunca trabalhou aquele músculo. Então, a primeira vez que você vai na aula, você volta destruído. Agora, na semana seguinte, quando você vai na aula, você tá melhor. Aí, depois de um mês, você não tá mais dolorido daquele jeito. Por quê? Porque você já trabalhou os músculos, os músculos já estão mais acostumados. A mesma coisa. Uma pessoa que tem a língua presa, ou uma pessoa que tem dificuldade em alguns sons, ela vai na fono, vai trabalhando, trabalhando, trabalhando e melhora a pronúncia dela. Por quê? Porque desenferrujou aqueles músculos, trabalhou aqueles músculos, né? Então, alguns sons em português vão ficar mais naturais a partir do momento que você praticar. Gente, a chave de tudo é a prática. Tudo vai ficar melhor, você vai ter excelência na prática. A primeira vez que você cozinhou, a sua comida não ficou boa. A primeira vez que você dirigiu, o carro morreu várias vezes. Tudo que você faz a primeira vez não é tão bom quanto as outras vezes. Porque você vai melhorando, né? Você vai aprimorando, achando um jeito melhor, um jeito facilitador. E cada um tem o seu tempo. E tudo bem. O importante é só você ficar ligado que algumas palavras, se pronunciadas erradas, podem comprometer todo o contexto. Tá bom? Então, é legal você sempre ouvir. Eu gosto muito do aplicativo Lingui. Ele é um aplicativo que você pode baixar no seu celular, pra ter ele sempre à mão. Eu gosto mais do que o Google Tradutor, porque além dele dar a pronúncia da palavra, não que o Google também não dê, né? Mas ele mostra a pronúncia americana e a pronúncia britânica. E ele mostra a palavra no contexto, não mostra a palavra sozinha. Então, por exemplo, se você quiser a palavra manga, se você entrar no Lingui, vai ter lá a palavra manga da camisa e vai ter a manga fruta. Então, pelo contexto, você sabe qual manga que eu tô querendo. Ah, se for manga fruta, vai ser mango. E se for manga de camisa, vai ser sleeve. Então, ele te dá uma maior clareza na palavra, tanto pra você achar a palavra isolada, quanto pra você achar uma palavra no contexto, ou um trechinho que você queira traduzir, e a pronúncia, que é muito importante. Então, essa coisa de que a pronúncia é muito difícil pra você, a pronúncia é muito difícil pra qualquer pessoa que não tem esse som na língua mãe, né? Que não trabalha. Mas o segredo é a prática. Prática, prática, prática. Exercício, exercício, exercício. Aqui, por exemplo, eu gosto muito de dar um exercício de laboratório no meu método. O que é que é um exercício de laboratório? A pessoa ouve e repete, ouve e responde no intervalo. Aí você vai treinando o tempo que você fala e você vai conseguindo melhorar cada vez mais a sua pronúncia, tá? Então, o problema não é com você. O problema é que a gente tem a nossa língua mãe aqui gravada e esses registros de alguns sons não existem aqui. Então, a gente precisa trabalhar um pouquinho mais. Mas é possível, sim, com prática. Combinado? Por isso que eu gosto de mostrar a palavra, porque como nós somos brasileiros e nós temos o registro do português, quando a gente olha a palavra, a gente traz na nossa memória o registro que a gente tem de como aquilo é pronunciado em português. Então, quando eu mostro, eu evito que o aluno traga a memória do português e pronuncie errado. E depois, para a gente esquecer o errado e aprender o novo é mais difícil, né? Então, é melhor a gente aprender o certo. Então, por isso que eu mostro a palavra antes de ensinar como é que fala. Então, é look, né? Listen, sei lá, ouvir. Learn, que é aprender. E o IP de Prats, que é praticar. O método 3LP, que é que eu uso aqui para ensinar para você. E falando em ensinar, vamos à aula de hoje? Olha só, uma coisa muito, 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 muito comum, até com aluno avançado, é não conseguir falar o seguinte, ah, eu estou estudando inglês há 10 anos. Quando as pessoas falam, estou estudando inglês há 10 anos, elas têm mania de falar, I'm studying, porque eu estou estudando, é in studying, certo? Então, vamos falar. Como que eu uso, o que que eu uso para falar de uma ação que começou e continua? Vamos começar falando disso daqui, ó. Vamos falar primeiro de rotina. Olha só. Eu moro em Lorena. Quando eu falo eu moro em Lorena, eu falo a Elívia em Lorena. E pronto. O que que é a Elívia em Lorena? É o presente, é a rotina. Então, quando eu vou falar de rotina, eu uso o presente simples, que é só colocar o sujeito, mas o verbo. Eu só tenho que lembrar que quando o sujeito for he, she, ou it, além disso, eu tenho que colocar um tss, no finalzinho do verbo, tá? Então, eu moro em Lorena, aí eu vivo em Lorena, não se fala mais nisso. Eu ensino inglês, I teach English, e pronto. Quando eu quero falar, então, de uma rotina, sem mostrar há quanto tempo aquela ação está acontecendo, é só usar o presente. Tá bom? Ah, todos os dias eu acordo às seis, I wake up at six. É rotina. Agora, eu não estou falando da duração da ação. Eu não estou falando que eu moro em Lorena há tantos anos, que eu dou aula há tantos anos. Eu só estou falando que eu dou aula e que eu moro em Lorena. Então, quando eu quero mostrar uma ação, assim, de presente, tranquilo, simples, uma rotina, é só usar o verbo, tá? Eu moro em Lorena, I live em Lorena, e eu ensino inglês, I teach English, e pronto. Certo? Bom, aí, ó. Agora, deixa eu colocar isso pra cá pra não confundir. Agora, eu quero falar assim, olha. Eu moro em Lorena, é a rotina. Agora, vamos contar que agora, no momento, ó, eu moro com meu pai. Então, eu coloquei aqui, I live with my father. Olha, eu moro com meu pai. Tá? Que é a rotina. Eu moro em Lorena e eu moro com meu pai. Tá? Mas agora, eu estou morando sozinha. Vamos colocar assim, ah, meu pai foi passar uma temporada na casa do meu irmão, e depois ele vai passar outra temporada na casa da minha irmã, e eu vou ficar dois meses aqui sozinha. Então, eu falo assim, ó, eu moro com meu pai, mas agora, eu estou morando sozinha. Aí, eu coloquei presente contínuo, ó. I live with my father, but now, I'm living alone. But now, I'm living alone. O que é o presente contínuo? É uma ação que está acontecendo agora. Presta atenção que eu ainda não estou falando de duração. Há tanto tempo, ou desde tal tempo. Estou falando só de uma rotina, e de uma rotina momentânea. Sei que eu posso falar assim. Rotina momentânea é uma coisa que está acontecendo agora, mas que não vai continuar. É uma coisa por um período só. Então, eu moro com meu pai, mas agora, eu estou morando sozinha, porque ele foi passar um período aí na casa dos meus irmãos. Aí, eu posso usar o I'm living alone. Tá? Mas geralmente, quando eu estou falando de rotina, eu uso só o presente. Então, ah, eu dou aula no ensino médio. Tá bom? I teach high school. Agora, se eu quero falar que eu dou aula no ensino médio, mas agora eu estou substituindo uma professora do ensino fundamental. Né? Então, I teach in high school, but at the moment I'm teaching elementary school. Eu estou dando aula no fundamental. No momento, I'm teaching o que é uma coisa que está acontecendo por um período, mas já vai parar. Então, o comum é a gente encontrar o presente contínuo para falar de ação que está acontecendo só agora. Né? Mas em inglês, eu posso usar o presente contínuo também para falar de uma rotina que está acontecendo por um curto período de tempo. Mas eu ainda não estou falando a duração da ação nem quando ela começou. Tá? Isso é importante. Quando eu vou falar eu dou aula há tantos anos, eu moro em Lorena há tantos anos, aí é o que eu vou ensinar hoje, que é o pulo do gato de hoje. Tá certo? Então, quando eu quero falar de rotina, é só usar o presente e quando é uma ação que está acontecendo por um período e já vai parar e aí eu vou usar o presente contínuo. Que é essa coisa do eu estou, né? Ele está, ela está fazendo alguma coisa. Agora, olha só, vou pegar mais uma aqui. Meu marido trabalha de home office. É até bom eu mostrar essa palavra aqui que muita gente fala errado essa palavra em inglês, essa frase em inglês. Fala assim, ah, I work home office. Quando eu quero falar que eu trabalho de casa, eu falo assim, ó, my husband works from home. Tá? A palavra home office eu estou falando em inglês, a palavra é inglês, mas eu uso falar home office só quando eu falo português. Em inglês, quando eu quero falar que eu trabalho de home office, eu tenho que falar from home. Não é de home office. tá? A palavra home office sozinha, ela significa um escritório na sua casa. Sabe? Ah, você tem lá os quartos, a sala e tem um home office. Aí você tem um escritório também conhecido como study. O verbo estudar como substantivo, ele pode significar home office também que é o escritório que você tem na sua casa, um cantinho de escritório. Tá legal? Então, quando eu falo meu marido trabalha de home office, é a rotina, ele trabalha de home office. tá? Então, my husband works from home. Eu usei o presente pra falar da rotina dele. Ele trabalha de home office. Ok? Mas, esta semana, ele está indo pro escritório. Então, eu coloquei this week, he is going to the office. Tá vendo? O que é isso aqui? O presente contínuo. Eu usei o sujeito, mais o verbo to be, mais o ing. he is going to the office. Agora, he is going to the office é o que está acontecendo agora, mas o normal é ele trabalhar de home office. my husband works from home. Ele trabalha de home office, né? Mas, no momento, but, at the moment, he is going to the office. Mas, no momento, ele está indo no escritório. eu quero deixar isso bem claro pra vocês que eu uso quando eu quero falar de uma ação que começou e continua sem mencionar a duração dessa ação, tá? Aí, quando é um período curto, aí eu vou usar o presente contínuo, tá? Agora, o pulo do gato a gente vai ver agora. Adriana, mas eu não posso falar o meu marido trabalha de home office há dois anos, falar my husband works from home for two years. Não. Quando eu vou falar a duração de uma ação, vamos lá que eu vou te mostrar. Aí já é outra coisa. vamos trabalhar isso agora aqui. Deixa eu organizar minhas folhinhas aqui, senão eu me perco. Então, olha só, vamos colocar assim. Eu moro em Lorena há 20 anos ou eu moro em Lorena desde 2001. A gente já viu que o verbo morar em inglês é leave, mas eu não posso falar I leave em Lorena for 20 years. Eu não posso usar aqui como leave, porque a ação começou e continua. Eu também não posso falar I'm leaving, eu estou morando em Lorena há 10 anos. Quando eu vou falar que a ação começou e continua, é isso aqui, essa estrutura que eu uso. I have been living em Lorena for 20 years. I have been. Então, eu uso, deixa eu só ver aqui se está certinho, isso aqui. I have been living in Lorena for 20 years. I have been é sujeito, mas have ou has, quanto que eu uso has? No he, no she e no it. Mais o been, o que é esse been? É o verbo to be na terceira coluna, mais o verbo principal com o ing. Sempre que você precisar falar que você faz alguma coisa há tantos anos ou desde, e colocar o ano, desde semana passada, desde que eu tinha 10 anos, desde 2020, sempre que você vai mostrar a duração da ação, você vai usar o sujeito, mais have ou has, mais o been, 100% o been tem que aparecer, mais o verbo principal com o ing. Então, eu moro em Lorena há 20 anos, I have been living em Lorena for 20 years. Ou, I have been living em Lorena since 2001. Eu moro em Lorena desde 2001. Tá legal? Então, olha de novo. I have been Ah, mas eu não vou traduzir eu tenho estado? Não, a tradução é eu moro. Tá? Eu moro. Mas eu não posso falar I live in Lorena for 20 years. E eu não posso falar I'm living in Lorena for 20 years. Ah, Adriana, mas não vai comprometer o significado, vamos entender. Tá, mas a gramática tá feia. Né? Eu tenho que conseguir colocar assim na minha cabeça. quando eu quero falar uma duração eu tenho que falar o been e o ing. Então tá. Então eu vou pensar o que eu tô fazendo há alguns anos. Aí você vai praticando. I have been nossa, eu acordei no meio da noite. I have been sleeping for five hours. Nossa, eu tô dormindo já há cinco horas. Eu não vou falar I'm sleeping for five hours. Eu vou falar I have been sleeping e o tempo. Tá certo? Então lembre-se, isso aqui é o erro mais comum do aluno de avançado. Gente, incrível como é que as pessoas confundem isso ainda. Usar o presente perfeito contínuo. E não é difícil. Ele é uma coisa meio decorada, né? Ah, mas por que que eu vou usar isso? Bom, quando eu quero falar que uma ação começou e continua, é isso que eu uso. Sujeito mais heavy or has mais o been mais o ing. Tá? Vamos pra mais uma aqui. Ó. Nossa, gente, que sede. Ó. Eu ensino inglês há 35 anos. Eu não posso falar I teach English for 35 years. Aquela frase que a gente viu aqui no comecinho, ó. Ó. Aqui, ó. I teach English. Eu dou aula de inglês. Pronto. Mas eu não falei há quanto tempo. Eu só falei que eu dou aula de inglês. Agora, se eu quero falar que eu dou aula de inglês há 35 anos, eu tenho que falar I have been teaching English for 35 years. I have been teaching. Tudo bem? Tá lembrando? Quando eu quero falar que uma ação começou e continua, eu tenho que usar sujeito mais have ou has mais o been mais o ing. Eu não posso falar I teach. Eu não posso falar I'm teaching. Eu tenho que falar I have been teaching. Certo? Sempre que você quer falar a duração de uma ação. Então, eu vou falar que eu dou aula de inglês há 35 anos. Ah, esse for, esse for é por, né, por tantos anos, você pode usar, vou só colocar a folha aqui pra não misturar depois. Eu posso falar que eu dou aula de inglês eu dou aula de inglês desde os meus 18 anos. Então, eu estou com 53, eu dou aula de inglês há 35 anos. eu posso falar ou desde os meus 18 anos ou por 35 anos. Eu posso escolher. Se eu usei o por 35 anos, vai ser I have been teaching English for 35 years. Se eu quiser falar que eu dou aula de inglês desde os meus 18 anos, aí eu não vou usar mais o for, eu vou usar o since. O since significa desde. Desde. Então, I have been teaching English since I was 18. Desde que eu tinha 18 anos. Tá ok? Isso que é importante. Desde que eu tinha 18 anos. I have been teaching. Então, como é que você vai fazer pra você conseguir praticar, estudar, lembra que eu falei? o segredo está na prática. Né? Aí é o seguinte, gente, olha, presente, perfeito, contínuo. Eu uso pra falar de uma ação que começou e continua. A fórmula é sujeito mais have ou has. Quanto que eu uso has? No riche it. Mais o been mais o verbo com ing. sujeito mais have ou has mais o been mais ing. Para ações que começaram e continuam. Usamos sempre o since ou for. O since significa desde e o for significa por. Tá? Então, você pensa em frases sobre você e vai formando. Tá? Olha aqui, por exemplo. Nós estamos estudando desde as sete horas. Fale que eu comecei a live. Então, we have been studying since seven o'clock. Certo? Nós estamos estudando desde as sete. Ou, we have been studying for forty minutes. São vinte para as oito. Nós estamos estudando por for forty minutes. Aqui ficou for forty. Porque o for é por e o forty é quarenta. Tá vendo que eu falei forty? Eu posso falar forty ou eu posso falar forty. Porque o T tem som de errar. Mas como eu falei, depende do lugar, tá? Eu lembro quando eu fui comprar água em Londres, eu falei water e a moça fez de conta que não me entendeu. Enquanto eu não falei water, ela não me entregou a água. então isso daí depende de onde você tá. Tá? O inglês americano vai ser lá. Então, we have been studying for forty minutes. Ok? Isso daqui, o que você vai fazer agora? Você vai pegar, dar um print aí nessa tela aqui e vai ficar praticando. Sujeito mais have or has mais o been mais o verbo com ing. Deixa eu ver o que eu faço há alguns anos. aí eu trabalho nessa empresa há tantos anos. Então, I have been working for blá 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 por tantos anos. Tá? Nossa, fulano tá demorando no banho. He has been taking a shower for ten minutes. Tudo bem? Não precisa ser só uma coisa longa. Pode ser uma coisa curta, mas que continua acontecendo. Então, você quer lá reclamar, poxa, eu tô te esperando já faz 20 minutos. I have been waiting for you for 20 minutes. Então, pra você treinar, você vai ficar imaginando várias situações que tem duração. Né? E sempre que você quiser falar com ing, você fala, peraí, essa aí tem duração. Quando tem duração com for ou com since, você já sabe, sujeito, have or has, mais o been, mais ing. e o segredo é treinar, 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 que uma hora vai ficar no automático. Tá? Quando ficar no automático, vai virar um what's your name na sua vida, porque tudo é prática. Então, aqui, eu ensino mostrando pra você, repetindo pra você ouvir, te explico e a gente pratica. É o método 3LP que toda semana tem dois vídeos de aulas novas aqui pra você. E se você quiser algum conteúdo novo, que eu ainda não tenha postado e que você já quer pedir, pede aqui que a próxima aula pode ser o tema que você escolheu. Tá? Aproveita, segue aí também no YouTube, no Face, no TikTok tem a gente lá também. Segue em todas as redes sociais, ativa as notificações que você recebe em primeira mão a aula nova, conteúdo novo, é avisado da live e logo, logo, você vai estar dominando fluentemente o inglês porque começar a falar inglês você começa desde a primeira aula. Ok? See you! Ah, próxima live, quinta-feira, oito e meia da noite. Combinado? See you!